Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Em presente M Vem, vem sentando Vem no pit dos sorrisos Gê, desifo, é o brabo de ovo Vem no pit dos sorrisos Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Me fudiano bem, 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 bem Se sentando bem, 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 bem É só te pa se pa se pa se pa se pa se pa se Eu me sento É só te pa se pa se pa se pa se A xéria é quando ESLIM GOING Bem no PT do livro Er Astra Obrigado por assistir